Descansar Descansar a vista Até onde a vista alcança De uma zona temperada Até onde o sonho te leva Na varanda suspensa De São Sebastião E tocada por embalmeias Pés de manga, costela de adão Eu me sentava pra ver Aquele quadro vivo mudar Vista para ilha bela Éramos a tela impressionista Tropical Latinoamericana Litoral Início de janeiro Tartes de veraneio Lume dos faróis Anunciando a noite neon Descansar a vista Até onde a vista alcança De uma zona temperada Até onde o sonho te leva Na varanda suspensa De São Sebastião E tocada por embalmeias Pés de manga, costela de adão Eu me sentava pra ver Aquele quadro vivo mudar Vista para ilha bela Éramos a tela Impressionista Impressionista Tropical Latinoamericana Litoral Início de janeiro Tartes de veraneio Lume dos faróis Anunciando a noite neon Descansar a vista Até onde a vista alcança De uma zona temperada Até onde o sonho te leva Até onde a vista alcança Até onde a vista alcança Até onde a vista alcança Tchau, tchau. Tchau, tchau.